No velório, amigos chegavam a todo momento. E as inúmeras coroas de flores demonstravam o quanto o médico era querido. Nelson Ferreira Leite, de 88 anos, estava internado com suspeita de dengue neste hospital em Taubaté. Segundo o filho, os sintomas começaram no último fim de semana. Na terça-feira, o meu irmão, que é médico também, diagnosticou o caso como casal com dengue. Então foram internados, a mamãe está reagindo muito bem, está internada ainda, reagindo muito bem. E o papai, por outras complicações, acabou vindo a falecer. A viúva, Nisse Nunes Ferreira Leite, apresentou os mesmos sinais da doença e foi internada junto com o marido. Hoje, ela teve licença médica para acompanhar o enterro do pediatra. Apesar de todos os sintomas de dengue, a doença não teria sido confirmada oficialmente. Isso porque o exame de sangue só pode ser realizado seis dias depois do aparecimento da primeira febre. E de acordo com parentes e amigos, o médico teria morrido um dia antes do fim desse prazo. Mas a Vigilância Epidemiológica diz que ontem o hospital coletou o sangue para fazer o exame sorológico e que o resultado deverá ficar pronto na semana que vem. Foi encaminhada uma amostra de sangue para o Instituto Adolfo Lutz e a gente vai aguardar o resultado de exame dessa amostra para estar sendo analisado e fechado o caso desse paciente. Mas é dengue hemorrágica? Não, não foi considerado pela médica que fez o atendimento do paciente como dengue hemorrágica. É uma dengue clássica que pode ter evoluído para uma complicação. A coordenadora informou ainda que intensificou o combate aos criadouros na cidade. Talbaté sofre uma epidemia de dengue. 783 casos já foram confirmados só este ano. E o médico pode ter sido a primeira vítima fatal da doença. Mas a família acredita que a morte foi provocada por complicações de um derrame cerebral. O papai há 5 anos atrás teve um AVC, o qual foi internado, foi operado inclusive. Então ele já vinha bem debilitado, ajudou a levá-lo para cima. Acho que a dengue não foi a causa da morte do teu pai? Eu prefiro pensar que Jesus chamou ele.